Caros colegas, na próxima sexta-feira, dia 20, iremos realizar aqui na secção regional do centro, no nosso auditório, mais umas conversas na Ordem. Esta rúbrica conta com a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermejos, o Enfermejo Manicuto, que é o nosso comentador residente, e temos sempre também outro convidado, que é uma personalidade de particular relevância em termos sociopolíticos para o nosso país. Desta feita, iremos contacto com a presença do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Dr. Manuel Machado, para conversarmos sobre a delegação de competências no domínio da saúde nos municípios e nas entidades intermunicipais. Este é um tema de particular relevância, principalmente neste momento, e é importante que todos estejamos envolvidos na discussão. E é importante especialmente também para os enfermeiros. Por isso, convido a todos a estarem presentes na próxima sexta-feira.